Chegou a hora, solta o som Fala galera, beleza? Baneando aqui com mais um vídeo E nesse vídeo aqui eu quero estar mostrando pra vocês como funciona o novo evento transformação E também como pegar o novo token pra você estar trocando por muitos itens, muitas recompensas grátis Neste novo evento aqui do Free Fire Lembrando que se você gosta desse tipo de conteúdo, quer ficar por dentro de todas as novidades, dicas de Free Fire E for novo por aqui, já se inscreve no canal Também deixe seu like, é muito importante, ajuda demais o canal a crescer E sem mais delongas Bora pro vídeo E bom galera, a gente acabou de liberar o novo evento aqui, missão transformação Novo evento aqui do Free Fire que você pode pegar muitos itens de graça Novo evento aqui com alguns itens, alguns prêmios grátis Eu vou mostrar nesse vídeo aqui pra vocês como que funciona esse evento aqui Como você faz pra pegar o novo token e como pegar todas as recompensas grátis Então a primeira coisa que eu quero estar comentando com vocês aqui é a recompensa de login Então vai estar rolando aqui o evento de login, né? Entre no jogo entre o dia 4 de março até o dia 5 de março, aí 4 horas da manhã Para conseguir as recompensas especiais da missão transformação Então esse aqui é o item que você vai ganhar, né? A prancha aqui que você vai estar podendo coletar aqui de maneira gratuita Apenas por entrar no jogo, apenas por fazer o login no Free Fire nesse dia Então você entra aqui no Free Fire, faz o login, entra no Free Fire, vem aqui e garante a sua prancha Pra você estar coletando aqui totalmente de graça Também tem a loja de trocas aqui que agora eu vou mostrar pra vocês Tem muitos itens aqui pra você estar coletando de maneira gratuita Então você pode coletar aqui este moletom aqui, né? Moletom Monson Oraki Acho que é assim que fala, né? Um moletom aqui bem legalzinho pra você estar coletando Então moletom aqui exclusivo desse evento Você pode estar coletando aqui este moletom aqui juntando, né? 80 estrelas aqui, né? Ou o token aqui, né? Token arejado Então esse é o novo token Que é um token aqui basicamente de estrela Então você pode estar coletando esse token Pra você ganhar aqui o moletom Já vou mostrar pra vocês como coletar os tokens Também tem aqui essa máscara, né? Pra você estar coletando aqui Uma máscara bem legalzinha também pra você estar coletando Máscara aqui do evento, né? Tem aqui skin de pet Que não é tão interessante assim Tem aqui ticket de diamante royale Ticket de arma royale Tem alguns outros itens aqui, né? Tem árvore de lobby E tem alguns itens aqui que não são tão interessantes Então o principal aqui, né? O item principal aqui pra você estar coletando É o moletom monson orac, né? Então este é o moletom aqui O item principal pra você estar coletando E também tem aqui trajes de teste Então você pode estar coletando mais algumas skins aqui Mais alguns itens também Juntando o token aqui arejado, né? O token de estrela Então você consegue estar juntando esses tokens aqui E você consegue estar trocando aqui também Pelas skins aqui, né? Skins temporárias aqui, né? Por 14 dias Mas você consegue estar coletando essas skins aqui também De maneira gratuita Então 14 dias aqui de teste dessas skins, né? Skins femininas aqui Como vocês podem ver, né? Então tem várias skins aqui pra você estar coletando Pra você estar adicionando aí a sua coleção É temporário, né? Mas não custa nada você vir aqui E estar juntando os tokens E estar coletando estas skins Também tem aqui essa skin aqui masculina Também de volta aqui no Free Fire Pra você estar coletando Tem aqui outros itens, né? Alguns itens que eu já tenho Até na minha coleção São itens aqui reciclados, né? Que estão retornando pro Free Fire Então como vocês podem ver aqui, né? Alguns itens A maioria desses itens aqui eu já tenho Mas se você não tiver Você pode estar juntando o token, né? E vir aqui e estar coletando estas skins Estes itens aqui temporários também E estar adicionando a sua coleção aí Pra você estar jogando aí, né? De maneira temporária com estas skins Então mais alguns itens aqui Pra você estar coletando Com este token aqui arejado, né? O token de estrela Então agora eu vou mostrar pra vocês Como que você faz pra estar conseguindo Este novo token, né? O token arejado Então tem aqui tarefas E aqui em tarefas tem as missões Aqui são missões diárias, né? Todos os dias 4 horas da manhã Essas missões aqui vão estar reiniciando E vai estar atualizando as missões, né? E nesse dia aqui que eu estou gravando o vídeo Então jogue duas partidas E você ganha dois tokens Jogando aqui Derrotando três inimigos Você ganha mais dois tokens Cause mil de dano Você ganha mais dois tokens E jogar 30 minutos Você ganha mais dois tokens Então você já consegue estar acumulando aqui Os tokens, né? Você vai juntando também aqui Métodos de compra, né? Então você pode ganhar aí Pelo que eu entendi No final das partidas aqui No modo Battle Royale E também no Contra Squad, né? No final das partidas aí Pelo que eu entendi Você vai estar ganhando de forma aleatória Esse token aqui Deixe aí nos comentários já Se vocês conseguiram ganhar Esse token aqui No final das partidas E quantos tokens aqui Foi o máximo que vocês conseguiram ganhar Ao final das partidas Então é assim que você faz Para estar conseguindo esse token aqui, né? E também tem outro método aqui Para você estar ganhando O token que é um método aqui Bem tosco aqui Bem bobinho Mas você pode estar escolhendo aqui Uma pose, digamos assim, né? Também diariamente Você vem aqui e garante Cinco desses tokens, né? Então você escolhe aqui uma pose Vamos colocar essa aqui mesmo Coloca aqui em feito Confirma E aí você ganha aqui, né? Parabéns Ganha já os cinco tokens aqui Para você estar já acumulando Para você estar trocando pelos itens Então aí você vai acumulando aqui, né? Os tokens E você pode estar trocando aqui, né? Pelas skins Pode estar trocando aqui pelos itens Então vale bastante a pena Você estar coletando São itens grátis aqui, né? São itens bem simples aqui Para você estar coletando Então o token é bem simples, né? Você completa as tarefas aqui As missões diárias E também completa aqui A missão, né? Essa missão aqui de desfilar Aqui, digamos assim, né? Para você estar escolhendo uma pose aqui Então você vai Completando as missões aqui Vai juntando os tokens E você consegue estar Acumulando os tokens E trocando aqui, né? O item principal aqui Que eu gostei mais Foi esse moletom aqui Monson Então é um evento aqui Que não é tão interessante assim Mas é um novo evento aqui Um evento que você pode estar Coletando vários itens Várias recompensas aí De graça Então deixa aí nos comentários também A opinião de vocês aqui Sobre esse novo evento Se vocês gostaram Se vocês não gostaram Qual item aí vocês gostaram mais Que vocês vão estar coletando Deixa a opinião de vocês aqui Sobre esse novo evento do Free Fire Deixa a opinião de vocês Que é muito importante Chegou a hora Solta o som E bom galera O vídeo foi esse Então é um vídeo rapidinho aqui Só pra mostrar pra vocês Como funciona O novo evento aqui do Free Fire Como pegar muitos prêmios Muitos itens grátis No Free Fire E também tá comentando com vocês aqui Como coletar o novo token Então espero ter ajudado vocês Espero que vocês tenham gostado do vídeo Valeu a todo mundo que assistiu E até a próxima Falou Chegou a hora Solta o som